Amor, caridade e justiça Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que bom mais uma vez partilhar com você esse momento especial da Usa na TV. Dentro das comemorações desses 10 anos, trazer a reflexão da mística da visita aos pobres, juntamente com amor, caridade e justiça. O que é o poder para nós? Muitas pessoas vivem em função do poder. Muitas pessoas não conseguem perceber o que é serviço e o que é poder. E Jesus Cristo vem ao nosso encontro e se apresenta, Ele e os pequenos sem poder, para nos ensinar o que verdadeiramente é poder e o que é serviço. Para dar continuidade a essa nossa reflexão, aquelas perguntas que nos ajudam a fazer essa caminhada. Na sua espiritualidade, você consegue ligar estas três palavras? Reino de Deus, Jesus e pobre? Há uma frase que diz, diga-me o que pensas sobre os pobres e eu direi qual é a sua posição frente a toda a realidade social. Por isso eu vos pergunto, trago dentro de mim os mesmos sentimentos que Jesus tinha em relação aos pobres? Vamos ver qual é a luz que São Vicente de Paulo nos traz neste momento a respeito disso. Ele dizia, está escrito na Bíblia, buscai o reino de Deus. Que se busque é apenas uma palavra, mas parece-me, diz muitas coisas. Diz que devemos pôr-nos em condição de aspirá-los sempre pelo que nos é recomendado. Trabalhar incessantemente pelo reino de Deus e não nos deter numa situação de negligência e de omissão. Jesus teve um confronto entre o velho e o novo. Esse confronto fundamenta-se sobretudo na opção que Ele fez para a evangelização dos pobres. Podemos dizer que Ele andou na contramão em defesa da vida. Revelou-se como pobre, manso e humilde de coração. Durante sua vida pública, Jesus é reconhecido como um profeta itinerante, portador de uma proposta nova de vida para os pobres e excluídos. Nas vilas e povoados, Ele assume a defesa dos pobres, dos pequenos e dos marginalizados. Essa atitude, frequentemente, o coloca em conflito com os poderosos do seu tempo. Ele realiza inúmeras curas em favor dos enfermos e ensina os pobres a quem Deus revela os seus segredos. Jesus conviveu com os pequenos deste mundo, com os pobres e os marginalizados. Ele mesmo os acolheu. Ofereceu um lugar privilegiado aos que não tinham lugar nem convivência humana. Acolheu um com amor e carinho os que não eram acolhidos na sociedade ou até aqueles que eram excluídos pelo governo. Fez-se parceiro de uma multidão de pessoas portadoras das mais profundas chagas sociais e, por isso mesmo, rotulada e esquecida às margens da sociedade. Jesus vai ao encontro dos pobres, daqueles que não têm poder. Diz, felizes vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Foi a partir de sua missão junto aos pequenos deste mundo que ele reuzou ao Pai quando pronunciou essas palavras. Os sábios e os entendidos são doutores da lei que, por sua autossuficiência, acabam por desconhecer a vontade de Deus e o sentido do reino. Eles são cegos, são guias de cegos. Jesus veio anunciar o reino. O reino está sempre presente na sua prática e realiza sinais para mostrar isso. O principal sinal que Jesus realiza como prova de que o reino está presente é a libertação dos oprimidos e a boa nova levada aos pobres. Manifesta seu poder exercendo justiça em favor dos injustiçados. Jesus mostra que a justiça é fundamental para a libertação dos pobres. Os pequeninos são os pobres que aceitam a promessa do reino e viram em Jesus o novo revelador das coisas de Deus e o libertador das opressões que sofriam. A boa nova não é mais anunciada pela classe dominante do templo de Jerusalém, e sim pelos pequeninos com os quais ele se identifica. São os pobres que são evangelizados e que também evangelizam. Os pobres são chamados a formar uma nova comunidade. Essa comunidade deve ter uma lógica contrária deste mundo. O poder é substituído pela entrega da vida por causa do reino. É o serviço. O maior será o menor. O serviço identifica quem está dentro desse reino. Por isso, caro irmão que está aí, do outro lado, chamo você para refletir mais uma vez. Na sua espiritualidade, você consegue ligar estas três palavras, reino de Deus, Jesus e pobre? Há uma frase que diz, diga-me o que pensas sobre os pobres e direi qual é a sua posição frente a toda a realidade social. Pergunto para você, trago dentro de mim os mesmos sentimentos que Jesus tinha em relação aos pobres? Essa é mais uma missão da Usanã TV nesses dez anos. Trazer essas reflexões, ajudar você nessa caminhada, a dizer para o mundo que o reino de Deus está próximo pelas redes. E é você que também vai nos ajudar nesse sentido, ajudando a divulgar esse conteúdo. Seja missionário das comunicações e dê a resposta que os pobres esperam. E eles estão sempre pedindo, ouça-me. Amor, caridade, justiça, ouça-me, ouça-me.